Cristiano Ronaldo regressou a Old Trafford e regressou para ganhar. A Juventus venceu o Manchester United por 1-0 na terceira jornada da fase de grupos da Champions. Dybala aproveitou o cruzamento do Português e, aos 17 minutos, marcou o único golo da partida. No grupo E, o Benfica perdeu nos descontos contra o Ajax. A equipa de Amsterdão jogava em casa. Apoio